E aí meu amor Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou gravar o meu dia, mostrar minha rotina pra vocês Agora são 9 horas da manhã e eu estou indo primeiramente fazer a manutenção das minhas unhas E aí vou fazer onde eu faço com a Natália, ela é maravilhosa, a unha fica super fininha E depois eu vou mostrar pra vocês o antes e depois das minhas unhas Gente, cheguei aqui na Nath pra fazer a minha manutenção, falei pra vocês que eu ia mostrar antes e depois E o processo de fazer a manutenção, né? Essa é a Nath, vou deixar o Instagram dela aqui, porque o serviço dela é incrível Deixa eu mostrar pra vocês o antes, e aí vocês vão ver o antes e o depois Olha o dando que cresceu, Nath Eita, tá gigante, ó E aí hoje, se dá tempo de pintar, porque eu cheguei atrasada E acho que vou fazer um marrom Mas eu vou mostrando pra vocês Você tá diminuindo, meu bem? Ah, um pouquinho Já marquei meu outro dia, viu? Agora eu tô aprendendo Aqui ela tá tirando o esmalte em gel Eu sempre faço em gel, porque eu adoro muito mais, né? Esse aqui tem quanto tempo que a gente fez, hein? Acho que já tem quase uns 20 dias, né? O esmalte em gel, o interessante é que ele não perde o brilho, né? Ele continua o mesmo brilho, ele não descasca Então ele é realmente bem prático A gente só consegue tirar, remover na manutenção E aí eu tô diminuindo um pouco Diminuindo um pouco também, porque eu vou fazer as coisas também, né? Se não, não dá certo Agora ela tá diminuindo o tamanho Ela já deixou É assim que fala, né? Vai quando eu tô falando esse nome tudo errado Esse passo a passo A gente tá fazendo agora a preparação, né? Pra receber um novo gel Tudo certinho A gente tira quase que todo mesmo o produto antigo Pra que ele possa receber um produto novo Um gel novo E não ficar grosso, né? Porque se mexer É Uma ave Não, tem ave também A gente volta aqui a quantidade de produtos Fazendo aqui a preparação E agora é o terceiro passo, né? É, aqui eu tô fazendo É o que a gente chama de manicura russa, né? Essa brocinha aqui A gente consegue limpar bem aqui a área da cutícula Pro esmalte ficar bem bonito O estancamento bem bonito Ficar o máximo assim lá dentro possível, sabe? Agora a Nath tá limpando a unha pra receber o produto É, aqui a gente começou com a preparação química, né? Que a gente costuma dizer Aqui a gente começa o processo de desidratação da unha, da lâmina E deixando bem limpinha Tirando óleos, águas Pra poder ter uma melhor aderência dos produtos E esse trem é muito cheiroso Agora aqui é o desidratador, né? Ele vai fazer essa função, né? De desidratar E tirar óleos residuais aqui da superfície Aqui é o adesivador O adesivador é como o nome já diz, né? É como se fosse um adesivo aqui Ele vai melhorar a aderência dos produtos que virão aqui por cima Agora ela vai começar a aplicação do gel É, esse gelzinho aqui é o gel que a gente chama de capa base É um gel base Esse gelzinho aqui a gente chama de gel capa base É um gel mais flexível Ele acompanha a flexibilidade natural da unha Pra melhorar a aderência do gel que a gente vai fazer a construção Então um depende do outro aqui Uma função depende da outra Pode colocar lá na cabinha A gente bota aqui, ó Pra dar aquela secadinha Agora a gente vem com o gel construtor, né? Aqui eu começo agora a estruturar a minha unha Tô fazendo aqui a estrutura do meu alongamento Esse gel é um gel um pouco mais rígido E ele é o que vai dar a resistência aqui pra essa unha Vem com essa lanterninha só pra ele não ficar escorrendo Hoje a gente tá um dia um pouquinho mais quente Se tivesse um pouquinho mais frio Eu daria pra fazer até os cinco dedos Mas quando tá quentinha Eu faço a lanterninha só pra não escorrer Terminamos E olha que linda que ficou Olha isso, gente Olha essa unha Olha por baixo Ela é a melhor E essa unha foi uma das mais bonitas que a gente já fez Não foi, Nath? Não, não é, Nath? Não, não é, Nath? Não, não é, Nath, Nath, Nath É isso Vou deixar o Instagram dela aqui, ó Se você quiser fazer ela aqui de Brasília E bora sobradinha Aí se você quiser fazer a aula pra comer esse ano Ou quem quiser também aprender Eu também ministro o curso, tá bom? Desde iniciante Pra quem já tem experiência e gostaria de aperfeiçoar o trabalho Muito bom E agora a gente vai pra casa almoçar Pra levar a equipe Pera aí, mano Vim em casa buscar a minha pequena Já almocei Sobra, vai Gente, chegamos aqui na clínica Pra que fazer o raio-x E almocei E almocei A gente chama scan Foi indicação do veterinário, né? Do doutor Luiz E aí depois eu vou descer lá embaixo Vou mostrar pra vocês O ambiente que é O jeito que eles fazem Vou só esperando Porque eu não posso entrar lá Enquanto eles estão fazendo o raio-x Porque é muito radioativo Então fica só a pessoa que faz, né? E a Chiara Mas daqui a pouco eu vou lá mostrar pra vocês Agora ele vai mostrar a clínica pra gente Aqui em cima fica a nossa parte de tomografia Então a gente faz tanto que eu falo Que é tomografia, hemoscopia E aqui a gente prepara o paciente Que é a MPA Foi aqui que a Chiara fez? Não, ela fez lá embaixo Aqui eu aprendi tomografia Agora eu vou mostrar lá O de raio-x É igual de humano, né? É a mesma máquina A gente só adapta pros pets Oi, tudo bem? Ai, eles estão passando lá no cachorrinho agora Olha lá que gracinha E ela tá quietinha, quietinha Olha que bonitinha Ah não, gente Ai, beijinho E aí, meu amor Ela é gostinha, né? E aí, o que é que... A gente vai encaminhar agora pro laudo E assim que sair o laudo Vai ser uma coisa mais confirmativa Mas a gente também vai estar mandando pro e-mail Pro doutor Luiz Fernando Pra ele poder avaliar E ver se vai ter alguma alteração, tá bom? Mas ainda hoje ele sai laudo Até o final do dia a gente libera, tá bom? E vai pelo seu WhatsApp Ah, então tá bom Bom? Obrigada, viu, gente? De nada Temos aqui então de fazer Eles vão mandar o laudo hoje Eu me trazo ela Porque você lembra que ela tá com esses Coitados de plaza ali Enfim, tudo aquilo Aí a gente não fez naquela época Porque ela tava com menos do carrabato E tava com as taxas todas alteradas Então a gente teve que esperar Passar a medicação pra ela Pra esperar melhorar as taxas E aí sim fazer Que é incrível O pessoal tá atuando com super carinho Super carinhoso Super cuidadoso Então agora a gente só espera O laudo do exame chegar Chegou hoje ainda Chegamos? Ai! Meu irmão! Meu irmão! Agora eu vou voltar comigo pra ela Ela tá em jejum Parece que o laudo já saiu Vou lá no computador ver Gente, os exames daqui Que não tinham saído ainda E aí o que eu vou fazer agora? Escolher meu vestido De madrinha De casamento Eu já fui em outra loja Já experimentei alguns lá E aí agora eu vim em outra Pra poder ver Onde eu vou gostar mais, né? Porque tem uma cor específica Um outro específico Quero olhar em várias lojas Pra poder ter a certeza Do que eu quero Gente, estamos aqui no outro dia Porque ontem eu achei Que ia sair o resultado de exames Da Chiara Mas acabou que saiu Só muito à noite E aí eu vou mostrar pra vocês agora O que que deu os exames dela Não tenho notícias muito boas Eu vou ler pra vocês O que que deu Dentro dorsal Impressões diagnósticas Alterações degenerativas Em coluna vertebral E displasia coxa femoral leve Então o doutor Luiz me ligou, né? Que é o veterinário deles Inclusive faço algumas medicações E eu vou contar pra vocês Como os cachorros estão E a Chiara, traduzindo pra vocês Ela tá com displasia Displasia leve Que ele me falou Esse início de displasia, né? Na verdade E essas alterações degenerativas Em coluna vertebral É o tal do bico do papagaio, né? Pra quem não sabe É quando um osso Tá batendo no outro E vão corroendo Um no outro E a Chiara Tem algum tempo, né? Desde aquela época Da displasia O primeiro sintoma que teve Que foi quando ela pegou A doença do agarrapado Ela fica, tipo Maior parte do tempo Sentindo dor A gente tem que entrar Com uma vitamina Que eu não sei Em que que ela atua Mas alivia essa dor dela E aí agora Ela vai ter que fazer Uma tomografia Pra ver exatamente Como que tá Esse bico de papagaio Porque o doutor Luiz Falou Pelo que ele viu Das imagens, né? Porque ele examinou tudo Ele acha que Além de estar Pegando no osso Tá também Pegando no nervo Então por isso Que ela pode estar Sentindo tanta dor E também Onde que é Esse bico de papagaio Que ela tá? No meio da coluna Então Essa dor toda Que ela tá sentindo Ele falou que Provavelmente Não é nem da displasia leve Que ela tá Provavelmente É dessa dor Na costelinha Que ela tá sentindo Aí eu tô esperando Me dar um retorno, né? Ele falou que precisa A tomografia E aí ele vai passar Uma medicação pra ela Pra dor Sobre a Chiara é isso Eu fiquei extremamente triste E magoada Porque o bico de papagaio É uma doença que não tem cura Tratamento, mas não tem cura E a Chiara é novinha A Chiara é um bebezinho Ela tem 4 aninhos O Slink tem 7 Ela é novo também Só que eu fico triste, né? Porque imagina A Chiara já com isso, né? Com esse bico de papagaio O Slink também Tem uma doença autoimune Que é o hipotireoidismo Ou hipertire... Enfim Esse negócio de tireoide E tem que tomar remédio Pro resto da vida Inclusive o Slink também Deu outra crise de alergia Ele tá todo com feridinha Tá todo, né? Se mordendo E ele se mordeu tanto Na patinha de trás Que chegou na carne viva de novo Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco E aí o doutor veio aqui E viu também E falou, olha Dá o remédio sempre Sempre tem que dar o remédio Porque aquela época que eu viajei Que os cachorros não, né? Não estavam aqui em casa Acabou que eles não Inclusive o Slink não tava tomando remédio Mas enfim, gente Atualização pra vocês Eu fiquei muito triste pela Chiara Porque o Slink tem essa doença, né? Autoimune também Só que é uma coisa que não dói nele Que não incomoda A da Chiara já é uma doença também Que ela não tem cura Só que incomoda Você sente muita dor Então assim É uma coisa muito chata, né? De acontecer E infelizmente agora A gente tem que fazer o tratamento Vamos fazer a tomografia Pra poder ver Como é que tá, né? Essa questão dos ossos Se tá pegando no nervo ou não E agora também Vou mostrar pra vocês Como que tá a situação do Slink Quais as medicações Que o doutor passou, né? Na verdade O que ele passou pro Slink É o remédio E passar esse negócio Nas feridas Que é um manipulado Que ele pediu pra passar Que, ó Você vai passar Massageando Realizar nas segundas Quartas E sábados Então hoje Como é sexta Ele não vai passar esse Passar esse aqui pra otite Porque os dois Estão com otite Sempre dá A chocinha da otite Você pega um algodãozinho Pinga lá no ovidinho deles Aí vem limpando No ouvido Não lá dentro, tá? Na orelha E vou passar também daqui a pouco E é isso Agora eu vou ligar Amar eles Pra poder passar esse aqui Mostrar pra vocês Como que tá As feridinhas do Slink também Ó Vou limpar primeiro Com a orelhinha deles E depois mostro pra vocês A situação do Slink Então Vou limpar primeiro Do Slink aqui E aqui vem cá Acho que é mais fácil Eu pingar Acho que é mais fácil Eu pingar aqui Ó Tô limpando tudo aqui E aí a gente viu Tem que pingar na parte Dentro também Dez gotas lá dentro E cinco do lado de fora Agora é a vez do Slink Tá Agora o do Slink Tá menos Agora tá menos Só que tá mais fingido Já tão sem vergonha Gostando de ganhar a cara Ele tá menos sujo Pronto gente Limpei aqui dos dois Agora vou mostrar pra vocês Como que tá As feridas dele Tá desse jeito assim Eu tô Tô passando coisa Um sprayzinho E aí quando ele for tomar banho Ele tem que tomar banho Com botar os mosquitinhos Tá vendo Mas tá secando já Então não tem perigo não Ele toma banho Com esse shampoo Que é esse aqui ó Ele tem que tomar banho Com ele Que é o clorestan E também ele precisa Passar esse aqui ó Hidrapete Que eu tenho que Fazer uma misturinha Colocar água E o hidrapete Colocar num Sabe o que? Esse negócio de sprayar Spray mesmo que chama Sabe? Aí eu vou ter que colocar Mas é isso Vou avisando pra vocês Pra dar a mente Daqui aqui O dele também E o dele já melhora O veterinário vem E falou que dele É esse negócio Do remédio Tá dando banho Pelo menos duas vezes Na semana Com aquele shampoo E assim né Esperar Pra que já Ajele melhor Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se for ainda mais inscrito Deixa o seu like Que ajuda demais Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau